Muito embaixo da bola, ela subiu, não desceu, perde a oportunidade, por enquanto 0x0 o Navarro. Cuiabá tenta jogar a bola na frente, pro Pita brigar com a Arboleda, ele ganhou, levou pra grande área, momento de perigo. A bola vem por baixo, vai afastando a zaga do São Paulo, o Fernando Sobra pede pênalti, ela vai voltando a batida, é gol da equipe do Cuiabá. Sim, 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 sim. O Cuiabá veio pro campo de ataque, o Walter quebrou, o Pita ganha na frente do Arboleda, toca para o Eliel que consegue o giro e bateu.